Você que se liga na Globo, sobem os batimentos do coração, aumenta o nível de adrenalina, é dia de decisão na Copa do Brasil, são imagens ao vivo do estádio do Maracanã. O Maracanã recebendo pela primeira vez em toda a história do futebol brasileiro, decidindo um título que não em nível regional, Flamengo e Vasco, duas das maiores torcidas do Brasil, são quase 50 milhões de torcedores com o coração batendo mais forte. Vale uma vaga na Libertadores, vale o título da Copa do Brasil, este é o primeiro jogo, esta decisão começa daqui a pouquinho, e na próxima quarta-feira será coroada com o grito de campeão. Maracanã que está em obras para os jogos pan-americanos, tem o anel superior liberado, 45 mil lugares, 45 mil ingressos vendidos. Flamengo e Vasco a partir de agora na tela da Globo, numa noite em que nós estamos comemorando o dia do futebol no Brasil, uma noite especial com a decisão da Copa do Brasil, com a Taça Libertadores, com o Internacional se classificando, ganhando da LDU do Equador por 2 a 0 e daqui a pouquinho o São Paulo enfrentando o Estúdio antes. O Flamengo já está em campo, o Vasco está subindo neste momento, o Flamengo já foi recepcionado por sua torcida, a sempre apaixonada torcida rubro-negra, que hoje inclusive traz grandes bandeiras, homenageando os ídolos do título mundial de 1981. Vamos então confirmar as escalações, o Vasco sendo recepcionado neste instante por sua torcida. Está entrando em campo o time da Cruz de Malta, o Flamengo está escalado e com uma novidade importante, Diego é o goleiro, Renato Silva número 3, Fernando é a novidade, ele é o líbero número 4. E aí nós temos, o Augusto não é o número 8 não, ele é o número 10, ali o Renato Augusto, né? O número 8 é o Angelim que joga de 4 saqueiras, Leonardo Moura, Jônatas, Toró, Renato. E aí sim, o Renato Augusto com a número 10, compondo o meio campo e o Juan na ala esquerda. E apenas o Luizão no ataque, esse é o time do Flamengo, esta é a formação do Flamengo, com esta modificação em cima da hora, com a entrada do Fernando no lugar do Ramires. Os reservas do Flamengo, Getúlio, Rodrigo, André, Vinícius Pacheco, Júnior, Fabiano Oliveira e Obina. Vamos então a escalação do Vasco da Gama, a torcida fazendo a festa no Maracanã, está colorido, está lindo o Maracanã. Vamos confirmar a escalação do Vasco, aí um time já sabido pela sua torcida, conhecido de sua torcida. É Cássio, Wagner Diniz número 2 na lateral direita, Fábio Brás 3, Jorge Luiz 4 e Diego número 6. No meio de campo tem Andrade 19, o primeiro volante, Ives número 5, o segundo volante, os dois meias Ramon 9 e Moraes 8. E no ataque, Edilson número 10 e Valdirã número 7, este é o time do técnico Renato Gaúcho. Valdirã que é o artilheiro inclusive da Copa do Brasil. Os reservas do Vasco, Roberto, Claudemir, Éder, Abedi, Roberto Lopes, Hernani e Ricardinho. Vamos confirmar o trio de arbitragem para o jogo desta noite. E Bandeirão, muito bonito por sinal. A pinta da FIFA, Leonardo Gaciba com Hilton Montinho e a Ana Paula Oliveira, tiro de arbitragem da FIFA. Vamos então ao gramado do Maracanã com os repórteres da Globo. O Eric Faria e o José Ilan acompanhando os lances do jogo. Boa noite, Luiz Roberto. Como você disse, o Flamengo hoje tem um esquema novo com três zagueiros. Ontem numa sessão de treino secreta, o técnico Ney Franco decidiu pela escalação de Fernando, que vai atuar como líder. Eu vou conversar com o Luizão, que acabou perdendo o Ramírez como companheiro de ataque. Luizão, nesse esquema você fica, teoricamente, mais isolado. O que o Ney pediu para você? Como é que vocês vão se arrumar na parte ofensiva? Boa noite. Boa noite. Nesse esquema talvez eu não toque muito na bola. Fico mais fixo dentro da área. Espirando aí a descida do Toró, do Renato Augusto, do Renato, do Juan e do Leão Moura. Vou jogar mais cinco dentro da área, talvez eu não toque tanto na bola, mas toque na hora certa. Caiu o Luizão e uma informação importante. O Ramírez, que sequer está no banco de reservas, ficou muito contrariado com a abarração dele até do banco de reservas. Pegou um táxi e foi embora do Maracanã. José Ilan. O Vasco entra hoje motivado pela sua campanha na Copa do Brasil, em que está invicto até o momento. E segundo o técnico, o Renato Gaúcho, tem falado nos últimos dias, está em jogo hoje, o ano inteiro, para o time do Vasco. Eu pergunto aqui ao Ramon, qual é o trunfo para que o time consiga o seu primeiro título da Copa do Brasil, Ramon? Bom, o trunfo é fazer o que a gente vinha fazendo, né? Jogar com uma marcação forte, sair rápido. Acho que está todo mundo aí com isso na cabeça. E conseguir fazer um grande jogo. Esse é o nosso objetivo, o nosso trunfo. Caiu o Ramon, Luiz Roberto. Muito bem, José Ilan, Eric Faria. Os repórteres da Globo no gramado do Maracanã. Vai começar a decisão da Copa do Brasil. E com todo o ineditismo de um título nacional sendo decidido por Flamengo e Vasco, Noronha, a Copa do Brasil também é decidida pela primeira vez por duas equipes do mesmo estado, da mesma cidade. Por essa rivalidade toda, você se atreve a apontar algum favorito, Noronha? Eu sou louco. O jogo Vasco e Flamengo decisivo, dizer que tem favorito, tem a mesma história de que o Vasco venceu no domingo, que abalou o Flamengo, que o Flamengo vai entrar só como atacante. É Vasco e Flamengo. Tudo pode acontecer. Inclusive, promete ser um jogaço de bola. Bom, a arbitragem da FIFA, a arbitragem já está decidida para os dois jogos. Quarta-feira que vem será o Carlos Eugênio Simon, o árbitro brasileiro da Copa. E hoje apita o Leonardo Gaciba, José Roberto Leite. É um bom árbitro, eu acho que nessa fase, na primeira fase do campeonato, o Leonardo Gaciba foi o melhor árbitro do Reguliano Simon. O melhor, inclusive, do nosso amigo Simon, excelente Simon, que foi a Copa do Mundo. Espero que ele vá fazer um bom trabalho. Nessa instalação, nós estamos vendo aí o trio da arbitragem, essa instalação antecipada, inclusive no jogo de quarta-feira, é bom, porque o árbitro se prepara psicologicamente. E a Ana Paula foi nossa companheira, né? Nossas instalações aí no Esporte V. É isso mesmo, José Roberto Leite, Ana Paula e o Hilton Motim, que são assistentes, inclusive, da FIFA. Os dois trios, tanto hoje como na próxima quarta, árbitros e assistentes da FIFA. Vamos então para o início do jogo. Vai começar a decisão no Maracanã. Está aí o goleiro Diego. Diego ostentando uma barba. Luizão, sem dúvida, uma das atrações desta decisão. Aí o Renato, seis gols nesta Copa do Brasil. É o vice-artilheiro, logo atrás ali do Valtirã, do Vasco, que tem sete. Luiz. Diga. Vou pegar uma palavrinha aqui do Ney Franco, saber dele. Por que, Ney Franco, dessa mexida no esquema tático do Flamengo? Que necessidade você sentiu para mudar? Olha, primeiramente, nós estudamos muito a equipe do Vasco. E eu cheguei à conclusão que é um jogo para jogar com os dois laterais à frente, bem avançado, fazendo a marcação, a pressão. É uma equipe que joga no contra-ataque e, com isso, eu preciso ter uma retaguarda na minha defesa para fazer a sobra, porque eles têm o Edilson e o Moraes e o Valtirã, que são jogadores rápidos. E, ao mesmo tempo, tanto o Flamengo como o Vasco, a gente tem sofrido com gols aéreos e eu queria também ter um jogador mais alto do que o campo hoje. Mas um treinamento não é pouco para tentar acertar esse esquema, né? Você ontem é que, naquele treinamento secreto, é que fez essa mudança, né? Olha, teve o treinamento e eu estou apostando muito na carreira dos atletas. A maioria dos atletas já jogaram no 3-5-2, já passaram isso por vários momentos na carreira. Então, são jogadores que conseguem, além de pouco treinamento, na conversa, no quadro negro, a gente acertar as peças e a gente tem certeza que vai dar certo nesse jogo de hoje. Obrigado, Nemfranco. Luiz Roberto. Estamos vendo aí o Edilson, o goleiro do Vasco da Gama, o Cássio, no seu momento de fé. Diga, José Ilan. Estou aqui ao lado do técnico Renato Gaúcho, eu vou perguntar para ele direto, que está demonstrando aqui uma concentração muito grande antes do jogo. Seu time chega pronto para ser campeão, Renato? Tudo que nós poderíamos ter feito dentro e fora do campo, nós fizemos. Nós continuamos respeitando muito a equipe do Flamengo, mas eu tenho uma confiança muito grande no meu grupo. Tenho certeza que Deus vai ser justo, vai nos premiar com esse tipo. Renato, que ontem completou um ano dirigindo o Vasco. Luiz Roberto enfrentou três vezes o Flamengo nesse período e venceu as três vezes neste clássico de rivalidade tão forte do futebol carioca, do futebol brasileiro. O Vasco aí à sua esquerda, o Flamengo à direita. Vamos então para o início da decisão da Copa do Brasil. Valendo uma vaga na Taça Libertadores do próximo ano. Valendo o título da segunda competição mais importante do nosso calendário. Um título inédito para o Vasco da Gama. O Flamengo foi campeão em 90. Autoriza Leonardo Gaciba. Bola rolando, está valendo. Começa a decisão da Copa do Brasil. Você ligado no Brasil inteiro. Curtindo um daqueles jogos que entram para a história pelo ineditismo. Pela primeira vez de estarem decidindo um título nacional. Esses dois times da mesma cidade. De tanta rivalidade, de tanta história. E aí o Toró buscando a iniciativa. O Flamengo vem diferente. Vem com o Fernando Escalado para fazer o papel de Líbero. Liberando os dois laterais. O Leonardo e também o Juan. A gente vai ver na prática como que o Flamengo vai se comportar. Se o time vai se encaixar com apenas um treinamento. Como respondeu há pouco o Ney Franco para o repórter Eric Faria. Aí o Jonatas. O Flamengo abandonou aquela história de camisa. De 1 a 99, 1 a 111. De 1 a 11 hoje. Roubada de bola do time do Vasco. Vem o Valdirã pela direita. Artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. O passe errado. Recuperação do Renato. Sai jogando. Aí ele trabalha com o Toró. São os primeiros movimentos. Os primeiros instantes no Maracanã. É clima de decisão na tela da Globo. Apitando da cima. Ele está parando o jogo. Tem um jogador caído ali atrás. É o Renato. Está sentindo um probleminha ali. O próprio Ramon se aproxima dele. Conversa com ele. E agora os dois discutem. O Renato Gaciba também se aproxima. Conversa com o Renato. Ele fez um sinal provavelmente ali para os médicos do Flamengo. Que não precisava do atendimento não. O Renato vai se levantando. Você está vendo aí. Hoje nós tivemos o Internacional vencendo a LDI do Equador por dois. Dois a zero. Havia perdido por dois a um. Aí o garoto Andrade. E o Internacional de Porto Alegre já está classificado para a fase semifinal. Da Libertadores da América vai enfrentar o Libertado Paraguai. O jogo foi paralisado com bola em movimento. Portanto bola ao chão. Mas o Vasco faz o car play. O jogo limpo. Devolvendo a bola lá para o goleiro Diego. Simultaneamente a Flamengo e Vasco. O São Paulo está em campo no Morumbi enfrentando estudiantes da Argentina. Bola rolando. Zero a zero. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por um a zero. E precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a classificação. Aí o Juan. Marcado ali de perto pelo Valdirã. E começa com o Angelim. Jogando com a camisa número oito. Ronaldo Angelim. E aí o Líbero Fernando. A surpresa na escalação do Nefranco. Mas o levantamento novamente da esquerda para o Juan. Primeiros movimentos de estudo no Maracanã. Está aí o Toró. Recebe. Tenta fazer o giro. E começa mais atrás no Jonatas. E o Gaciba está apenas marcando a saída de bola. Com três minutos de bola rolando no primeiro tempo. Veja a entrada do Ramon em cima do Jonatas. Falta esse lance não, né, Wright? Ele joga o corpo depois que a bola passou. Na minha opinião, falta. Gente, viu de passagem o Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho, técnico do Vasco. Um ano no comando técnico do Vasco. Aí o Leonardo Moura. Falta cometida pelo Andrade sobre ele. Ficou sentindo ali o Leonardo Moura. Chegou forte o Andrade, hein? O Gaciba está pedindo calma para ele. Você está revendo a falta. Era lance para cartão de cara, sim, José Roberto Reis? Não, mas numa bronca forte, com certeza. A recuperação do time do Vasco sai jogando ali com o Edilson. Ela vai ficar mais atrás. O Gaciba faz o domínio para o time do Flamengo. Levantamento para o Juan. Vai subindo o Wagner Diniz. Aí a bola fica com o Jorge Luiz. Tenta ser jogando com o Valdirão. É das forças do Vasco. A velocidade na saída de bola. Jonatas. Leonardo Moura. Quatro minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aí o Renato Silva curtindo uma de atacante. Devolve no Leonardo Moura. Pelo menos, geograficamente, está com liberdade ali. Para chegar no ataque. Passa errado, o Andrade faz o corte. Sai jogando com o Diego. Tentando sair o time do Vasco. Por enquanto, nenhum chute a gol. Começo do jogo estudado, como era de se esperar. Em se tratando de primeiro jogo da Copa do Brasil. Em toda a história da Copa do Brasil, foram 17 decisões até aqui. No primeiro jogo destas 17 decisões, houve 10 empates. E apenas em uma oportunidade, um time venceu o outro por mais de um gol de diferença. Exatamente na Copa do Brasil do ano passado. Quando o Paulista de Jundiaí venceu o Fluminense por 2 a 0. Sempre jogos muito equilibrados. Aí o Renato. Tem o Juan passando pela esquerda. Tem outra jogada no comando. Sai jogando aí o Edilson para o time do Vasco. Passa pela direita o Wagner de Miso. Passa em profundidade. O Juan se apresenta, domina. E sai jogando para o time do Flamengo, o Angelinho. Mais uma vez com o Juan. Aí o Ronaldo, o Angelinho. Tentou o levantamento para o Luizão. Esse é o Fábio Brás. Levantamento na ponta direita. Boa bola para o Edilson. Tentou o cruzamento. A bola passou. Vai sobrar com o Valdirã. Foi travado na hora certa. Na primeira chegada do Vasco no jogo. E o suficiente para levantar a torcida Cruz Maltina. O Ronaldo Angelinho trabalhando com o Renato. A bola passa e vai ficando com o zagueiro do Flamengo. Luiz. Esse é o Leonardo Moura. Diga, José Ilan. Agora há pouco, o Valdirã se agachou algumas vezes. Demonstrou que está sentindo algum incômodo muscular. Agora corre mancando. Já preocupa o técnico Renato Gaúcho. Que já colocou Hernani no aquecimento. Sete gols na Copa do Brasil. Está mancando. Bem no meio do seu vídeo aí. Olha o Valdirã. Fez um gesto. Ele fez um gesto ali para o Renato. Mas não deu para perceber se foi um gesto de substituição. Ou de esperar um pouco. Parece estar pedindo para que aguarde um pouco. Era a tocada do Juan para o Luizão. Tentou o calcanhar de evolução. Foi boa para o Juan. Aí se mandando o time do Flamengo. Devolve pelo meio. Boa bola para o Luizão. Fez o cruzamento. O Cássio saiu para fazer a defesa. O Vasco chegou uma vez. O Flamengo chega de novo para a esquerda. E agora é a vez da torcida rubro-negra. Responder do outro lado. Wagner Tiniz. Tocou pelo meio ali buscando o Ives. Leonardo Moura. Agora tocou no corpo do Jonatas. Renato tentou o passe mais à frente para o Renato Augusto. Aí recua para o Juan. Luizão está pelo comando. E o Juan vai tentar o chute. Saiu completamente fora de direção. O Luizão ficou reclamando que ele deu um passo à frente. Se deslocou para receber o cruzamento do Juan. Veja como o Valdirã chegou. O Renato dá uma torcida no pé direito depois da finalização. E saiu com essa cara de quem está sentindo realmente o Valdirã mancando ali do pé direito. Levou um pisão do Renato Silva. A impressão que eu tive foi o Renato Silva na dividida o atinge no meio da canela. Mas além desse lance, antes mesmo da finalização, um minuto antes o Valdirã já tinha se agachado no campo três vezes. E o Renato já estava preocupado aqui. Passamos de sete minutos deste primeiro tempo no Maracanã. É o clima de decisão para você na Globo. O dia que nós comemoramos o dia do futebol no Brasil. Nada melhor do que uma decisão de Copa do Brasil. Do que uma Libertadores agitada. Mais uma quarta daquelas para você. Aí se mandando o Ramon. Tentou o passo para o Valdirã. Ele se esforçou agora. Deu um pique pelo menos aparentemente normal. Não mancou não. O Fernando está fazendo o sinal de positivo. Olha lá o Ramon para fazer a cobrança do lateral. Trabalhando com o Wagner Diniz. O Roraes se desmarca. Passa ali pela direita. O Wagner Diniz ficou marcado. Renato aperta. Fez o drible. O Wagner Diniz e o Renato comete a falta. A prisão do Flamengo chegou atropelando o Wagner Diniz. Que você vê aí. Alagoano de Maceió. Comerado pelo CRB. Depois passou pelo 13 de Campina Grande. Onde inclusive se destacou. E foi contratado pelo Vasco. Aí a chegada do Fernando chegou errado. E realmente ali o Valdirã torce o pé direito. E deu sorte o Renato. Porque a bola bateu no pé esquerdo dele. Valdirã cruzando. Chegou lá atrás. Para fazer o corte. Foi o Luizão. Vai o Ramon. Veja ali o Renato Gaúcho. No meio do seu vídeo embaixo. De camisa branca gritando com o seu time. Andrade. A bola fica na direita. Valdirã já recebe. Fernando na marcação. Tentou o corte. Fernando foi. Deu o bote certo. E ganha a jogada para o Flamengo. Trabalhando com o Juan. Aí o Toró. Com falta. Sobre o Toró. Não. Mas o Gaciba está marcando a falta do Toró. A falta anterior. Ele deu uma... Faltou pela vantagem. Como ela não se concretizou. Olha a jogada. Também empurrado. Agora seria a falta do Toró. Mas no jogado anterior. A falta foi realmente do jogador do Flamengo. Aí o garoto Toró revelado pelo Fluminense tem só 20 anos. E o Diego que agora tem essa barba aí. Fernando marcando em cima lá o Edilson. Você vê o Renato Augusto. Jovem do Flamengo. Apenas 18 anos. E o Fábio Brás. E é grandão. Tem 1,88. O Jorge Luiz também muito alto. Em 1,85. Está na área. E a cobrança foi direta para o gol. Impressionante o foguete que saiu. O Diego acompanhou a bola. Passou ali à direita. No chute do Andrade que você está revendo. Apenas o tiro de meta favorecendo o Flamengo. Luiz. Diga, Eric. Há pouco você falava do Renato Augusto. E com o fim da numeração fixa. Fouve exatamente a camisa 10. A mais importante da história do Flamengo. É o jogador mais jovem dessa decisão. O Renato Augusto tem apenas 18 anos. Como você disse. Só para efeito de comparação. Ele tem a metade da idade do Edilson. Que tem 36 anos. Que impressionante essa diferença mesmo. O Edilson já era profissional. Quando o Renato Augusto dava os seus primeiros passos. Aí o goleiro Cássio. Foi a solução encontrada pelo Vasco. Depois que o time passou por uma crise. Com a saída do Elton. O Vasco teve aí uma série de goleiros. 6, 7. Até chegar no Cássio. E ele permanecer. Wagner Diniz. Tentou a bola para o Valdirã. Ganhou do Ronaldo Angelim. Vem o Fernando na marcação. Fez o drible. Ganhou do Fernando. Cruzamento para o Renato fazer o corte. Os dois zagueiros ficaram envolvidos. O que sobrou. O Renato Silva apareceu para salvar a pátria. Esse é o Angelim. E a bola saiu em lateral para o time do Vasco. Vai lá o Ramon. Tentou fazer o giro. Mas com falta no entendimento da arbitragem. Bom Sérgio Noronha. 11 minutos de bola rolando. O Flamengo com o esquema. Que não havia jogado em nenhuma situação. Treinou apenas meia hora na véspera da decisão. E o Vasco com o seu time. Que eliminou o Fluminense. É um time conhecido da torcida do Vasco. O Flamengo com muita gente no meio do campo. Tem mais a bola evidentemente. Tem um domínio territorial do jogo. Só que o Vasco está muito perigoso no contra-ataque. Principalmente pela direita. Onde o Valdirão joga quase como um ponto aberto. Esperando a avançada do lateral esquerdo do Flamengo. Do Juan. O Vasco mais perigoso. Mas o Flamengo tem mais a bola. Domina o jogo. Vem o Flamengo aí com o Renato Augusto. Jogando com a camisa 10. Trabalhando com o Jonatas. Mais atrás ficou o Renato Augusto. Aí o Leonardo Moura. Diego vem na marcação. Ele adianta para o Toró. Jorge Luiz apresenta-se na jogada para fazer o corte. Aí sai jogando ali para a esquerda. Chegou o Moraes. É sempre com ele. Volta para buscar o jogo. Aí tem velocidade. Tem habilidade na condução de bola. Se mandando o Moraes. Acabou desarmado com falta no entendimento do Caciba. O Valdirão ficou com a bola. Parece realmente que o Valdirão se recuperou. Mas o Caciba marcou falta sobre o Moraes. Nessa chegada aí do Jonatas. Que chegou empurrando mesmo. É sempre perigosa essa jogada. Porque se empurra o adversário contra um outro companheiro. Tem um choque, né? Acho que o Moraes acabou. A falta acabou. Ele marchou para cima o jogador do Flamengo. Esperando receber a falta. E o Jonatas foi na dele. Vai o Ramon para fazer a cobrança de falta. A cobrança direta está um pouco fora de posição. Mas o Ramon bate muito bem na bola. E ele vai para a cobrança. Fez o levantamento. O Luizão está lá atrás ajudando na marcação. E chegou cortando. É, o Diego está pagando geral para os seus companheiros de defesa. Aí o Diego do Vasco trabalhando com o Andrade. Valdirão. De novo no Diego. Vem buscar o jogo o Andrade. Ele adianta para o Moraes. Vira na esquerda buscando o Diego. Valdirão se movimenta do lado esquerdo. Ele vem pela diagonal. Passou pelo Toró. Muito marcado. Observe nessa imagem. Quantos jogadores do Flamengo estavam lá na marcação. Wagner Diniz recebe do lado direito. Montou o tribo sobre o Luizão. Caiu. E o Gaciba marcou falta do Luizão. Sobre o Wagner Diniz. O Luizão ameaçou ali uma reclamação mais contundente. Contundente foi mesmo o Gaciba. Com certeza. Você vê que o Luizão vai no corpo do adversário. Não vinha as a bola. Em cima da jogada o Gaciba marcou. E está levando o jogo com a inteligência. Divertido verbalmente. Quatro faltas só foram feitas pelo Flamengo. E duas no Vasco. Bola para o Diego na ponta esquerda. Foi desviada. Está aí o Diego. O toque por último do Toró. E o escanteio favorecendo o time do Vasco. Voltando o Luizão. Luizão que disse ao Eric Faria antes de a bola rolar. Não é que vão ficar isolados. Vão tocar pouco na bola. Está tocando muito defensivamente. Fernando marcando o Edilson. A bola vem curtinha. Luizão sai na marcação. Aí o Ramon tenta a jogada de linha de fundo. Fez o cruzamento. Leonardo Moura chega limpando. Aí a bola fica com o Torófico reclamando. De falta mandou seguir o juiz do jogo. E ele foi para a recuperação. Tocou no Luizão. O Jonatas se manda pelo meio. Ele toca no Jonatas. Muitos jogadores do Vasco naquela posição. E o carrinho foi certeiro. E o Andrade dá um chutão lá para frente. Mas o Gaciba está de novo parando o jogo. Está pedindo a participação da Maca. Para que o Diego seja atendido depois dessa dividida lá com o Toró. O Toró bate com a mão no olho dele. Exatamente. Isso dói, hein, Wright? Dói muito. Muito. O jogador vem olhando a bola. Ele não está pensando que o adversário vai jogar a mão sem intenção de fazer passagem. Mas o movimento involuntário atingiu. Esse acidente acontece muito em casa, né? Acidente doméstico. A gente vive se esbarrando e tal. E quando toca no olho, dói, demora. É um jogo de futebol que você perder três, quatro minutos para voltar ao normal. É terrível, né? Mas o jogo está parado para que ele seja atendido. Globo, a gente se vê por aqui. Investimentos Itaú. Feitos por quem sabe. Feitos para você. São lances do jogo. O Fábio Brás sendo marcado pelo Ronaldo Angelim. O desespero dele na marcação. O Fábio Brás é muito grande. O Ronaldo Angelim tem 10 centímetros menos que ele. Nesse festival, essa festa da grande área, o árbitro tem que proibir. Você viu que na Copa do Mundo, a maioria dos árbitros conseguiu impedir que isso acontecesse. Aí o time do Flamengo com o Toró. Passamos de 16 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. É a decisão da Copa do Brasil. Aí o Toró. Roubada de bola do Andrade. Se firmou realmente com um dos titulares do time do Vasco. É muito bom nessa roubada de bola que ele acabou de fazer em cima do Toró. Valdirã. Ele e o Angelim. Toque do Ronaldo Angelim para fora o lateral, favorecendo o time do Vasco. O Valdirã tem apenas 23 anos. Recentemente estava no esportivo de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E aí você vê o Renato Silva. Começou no Goiás, teve uma passagem pelo futebol português e agora está no Flamengo. Vai lá o Wagner Diniz para fazer a cobrança do lateral. Ramon se desmarca e pede. Aí o Ramon tenta chegar até o fundo. O cruzamento. O Valdirã domina. O Wagner Diniz passou e tentou girar para o outro lado. O Wagner Diniz ficou reclamando dele. O juiz não entendeu que a bola bateu por último no Valdirã. Portanto, o tiro de meta, favorecendo o Flamengo. Linha direta. Amanhã, logo depois de a grande família. Olha aí de novo a jogada. Como ela toca por último mesmo no Valdirã. Ronaldo Angelim e resvala no Valdirã. Na canela. E o assistente marcou escanteio equivocadamente. O Wilton Moutinho. Assistente da FIFA. De um lado e do outro, a Ana Paula Oliveira. Que também é assistente FIFA. Aí sai jogando o time do Flamengo com o Angelim. Trabalhando com o Jonatas. O Flamengo tem que ser um pouco mais rápido. Porque com tanta gente para jogar do meio para frente. Tem que tocar a bola com o mais rapidez. Aí o Renato Silva se manda. Vai com o time de atacante. Tocou no Luizão. Ele tentou ajeitar para trás. Ajeitou. Foi de presente para o Ives. Não chegou o Edilson não. Vai ficando com o Fernando. Faz papel de líbero. Aí o Leonardo Moura. Em 10 deve jogar com mais liberdade hoje. Na prática mesmo a gente não viu essa liberdade ainda. Aí o Toró. Tentou para o Luizão. Acerrado. Chega bem para fazer o corte o Ives. Aí trabalha pelo meio. Ramon. Na direita o Wagner Diniz. A marcação é do Juan. O primeiro combate ali é do Juan. Aí o Wagner Diniz tentando o passe na direita. O Moraes foi e dominou. Olha aqui a impressão que a bola bateu na panturrilha esquerda do Moraes. Mas de qualquer forma o Bandeirinha estava muito próximo do lance ali. Olha lá. Ela bate na panturrilha esquerda do Moraes. Sabe por que ele não viu? Porque ele passou correndo de lado. Se ele tivesse olhado de frente. Se posicionado e fizesse o deslocamento lateral ele teria visto. Olha lá o Wagner Diniz na cobrança. De novo o Moraes devolveu o mal lateral favorecendo o time do Flamengo. A decisão da Copa do Brasil. Os jogos da Libertadores. A classificação do Internacional. A partida do Morumbi entre São Paulo e Estudiantes que está 0 a 0. A cobertura completa amanhã no Globo Esporte. 15 para 1 da tarde. Logo depois das notícias da sua cidade. O principal telejornal de esportes. A televisão brasileira mostrando para você tudo dos esportes preparativos. A nossa seleção de vôlei. É fim de semana tem a Liga Mundial de Vôlei no Brasil. E logo o Brasil e a Argentina para arrepiar o Mineirinho. E a Globo mostrando sábado e domingo às 10 da manhã para você. Olha a lentidão do Flamengo. O Flamengo facilita a recomposição da defesa do Vasco. Impressionante. Tem que tocar um pouco mais rápido agora. Renato Silva. Leonardo Moura. Aí o Leonardo Moura se mandando pelo meio. O Ramon vem no combate. Ganhou e houve falta. Com os braços do Ramon ali atingindo o Leonardo. Ele está fazendo ali um gesto de como se tivesse sido atingido no rosto. E a gente vai tirar essa dúvida agora para saber se ele foi mesmo. Foi mesmo. Uma mãozada esquerda do Ramon no rosto do Léo Moura. O polegar vai ser mais preciso do Ramon atinge e depois a mão toca no peito. Aí ele dá aquela valorizada. Mas tocou, mas não para efetivo. Vai se recuperando o Leonardo Moura. Passou por clubes importantes, mas jamais conquistou um título na carreira. Vai tentar daí. Será cruzamento. Agora vai saindo. Pela linha de fundo o Angelinho ficou pedindo escanteio. O juiz entendeu que não. E está marcando o tiro de meta para o Vasco da Gama. É, acho que a bola não bateu mesmo no Valdirão. Foi direto, né, Zé? Na minha opinião, passou direto. Sem dúvida. O Internacional venceu por 2 a 0 a LDU. Do Equador. Com gols do Rafael Sobbs e do Renteria. Está classificado para as semifinais da Libertadores. Semifinais da Libertadores. Quarta que vem dia 2 de agosto contra o Libertado Paraguai. Que ontem deu uma atropelada no River Plate da Argentina. 3 a 1. Aí o Flamengo tentando ir lá pela direita. Leonardo Morava na velocidade. Diego chegou bem na marcação. Leonardo apertou a briga com o Diego. Mostrou a habilidade do Diego na saída de bola. E na sequência a falta do Renato Augusto. E o juiz matou a falta cometida pelo camisa 10 do Flamengo. Os internautas que participam da nossa transmissão mandando suas mensagens, suas perguntas, interagindo conosco. Pergunta para o Sérgio Noronha. As mudanças do Flamengo não são muito arriscadas para uma decisão? O Patrício Moura de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Patrício. E aí, Sérgio Noronha? Eu acho até que são um pouquinho arriscadas, sim. Mas eu sou um pouco adepto daquele negócio que você pode mudar o time de acordo com as condições de um jogo. E foi isso que o Flamengo tentou. Mediu as consequências do jogo. Fez alterações. Agora, corre o risco. Porque esse time que está em campo não treinou até agora. Sérgio Noronha, continuando nessa tese da adaptação do time, o fato do Flamengo não ter um volante de marcação, porque o Jônatas não é volante de marcação, o Jônatas, aliás, vinha jogando mais à frente como meio e bem no Flamengo. Talvez tenha esse fato do time não ter um volante de marcação levado o técnico a escalar mais um zagueiro para dar um pouco mais de consistência defensiva ao time? Não, eu acho que ele fez isso para liberar os dois laterais. Só que não estão parecendo bem no jogo, principalmente o Juan, porque o Vasco colocou o Valdirão ali nas costas do Juan e prende o lateral do Flamengo. Foi o trabalho do Jônatas com o Renato. Aí o Leonardo Moura, aí sim liberdade para ele. Tocando no Juan, os dois alas do Flamengo livres. Para o apoio, para o ataque. E o Juan foi desarmado. Porque ano passado, pelo Fluminense, teve uma temporada excelente atuando como ala. Aí o trabalho do Ives. Botou na direita para o Mouraes. Wagner Diniz vem, se aproxima. Edilson também. Valdirão fica pelo comando. Ele toca no Edilson. Aí o Edilson, 34 anos, muitos e muitos títulos da carreira. Ives tentou devolver para o Edilson. Foi o Fernando. Jogou o corpo à frente para fazer o corte. Aí o Luizão. Também esse com muitos e muitos títulos. E, curiosamente, eles foram ídolos em clubes parecidos. Corinthians, Palmeiras. Olha o Jonathan se mandando. Aí o Luizão pelo comando. A bola é para o Renato Augusto. Ele tentou chegar com ele. O Andrade joga pela linha de fundo. Jogadores do Vasco ficaram reclamando que o Renato Augusto teria usado a mão ali para Nadiv Ditt. Ele é feito falta. É normal essa mão para lá, mão para casa? A falta acontece porque ele dá um empurrão nas costas do adversário. E aí não pode. Olha lá. Vamos acompanhar. Agora vai empurrar com o braço esquerdo. Olha lá. Ele empurra. O jogador do Vasco toca para mim no fundo. Escanteio cobrado para o Flamengo. Luizão. A bola passou, mas não está valendo a cobrança, não. O Leonardo da Siba não havia autorizado. Chegamos a 24 minutos. Ele vai agora conversar com o Andrade. Está ponderando ali com o Andrade. Com o Renato Silva. É a história do agarra-agarra. Foi o primeiro na conversa o da Siba. E vem cobrança de escanteio. Renato Silva está na área. Andrade na marcação. O Fernando quer grandalhão. Vem o levantamento. Jorge Luiz cortou. É lateral agora. Essa bola saiu em lateral para o Flamengo. Aí o Luizão. O ano passado foi campeão da Libertadores com o São Paulo. Já foi campeão da Libertadores pelo Vasco. Recebendo o Renato Augusto. Leonardo Moura. Com a esquerda ele faz o levantamento. Luiz cortou. E na sequência a falta cometida. Lá no interior da grande área. Pelo Renato Silva. Mandou seguir. Luiz. Diga. Não, mandou seguir não. Marcou a falta. Pois não, Eric. A questão do volante abordada por você. O Flamengo vinha jogando na Copa do Brasil. Com o Léo como primeiro volante. Ele inclusive se destacou por ser um volante que roubava a bola sem fazer faltas. Só que ele está suspenso para essa partida decisiva. Por isso o Ney Franco sequer vem utilizando ele nos treinamentos. Nas partidas do Campeonato Brasileiro. Porque não poderia utilizar o Léo nesse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Por sua vez o Vasco também tem um volante suspenso que é o Igor. Também está cumprindo suspensão automática. Daqui a pouquinho a gente passa pelos pendurados dos dois times. E são jogadores importantes dos dois lados. Aí o Renato Silva. Está jogando para o time do Flamengo aos 25 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Você no clima da decisão da Copa do Brasil. Quarta-feira que vem o grito de campeão vai ecoar do Maracanã. Para todo o país. Vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2006. O Renato Augusto trabalhou bem. A bola ficou com o Renato Moura. Ele passou na direita pedindo. O Léo Moura não tocou. Ficou muito marcado, é verdade. A bola mais atrás. Aí o Jonatas. Arrumando para o Renato. Pega bem de esquerda. Trabalhou no Luizão. Devolveu no Renato. O motor na frente. O Renato vai no Wagner Diniz. Joga essa bola pela liga de fundo em escanteio. E o Flamengo trabalhando. Pelo meio, os jogadores que ficam de frente quando você está vendo o Luizão aí. Fazendo esse trabalho de parar a bola e trabalhar o passe. De preferência de primeira. No futebol se chama de trabalho de pivô. É isso que você viu aí. É o segundo escanteio para o Flamengo. Vai o Renato Augusto para fazer a cobrança. Aí vem levantamento do Renato Augusto. Cássio saiu socando, tirando. A bola fica com o Valdirã. Começa com o Andrade. O Flamengo marcou um pouquinho ali a saída de bola e funcionou. Chocando o Andrade. Foi para fora. Lateral para o Flamengo. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom já. Aí o Jonatas. Diga a sério. A tática de marcar o Vasco no campo defensivo é a melhor para o Flamengo. Como tem muita gente, fica mais fácil para o Flamengo tomar a bola. Aí o Renato Augusto. Mais uma revelação do Flamengo. Mais um jogador formado nas divisões de base. E aí o Renato Cortaluppi. 43 anos. Um ano de Vasco, hein? Que afirmação do Renato, né? Surge realmente um nome entre os jovens técnicos do futebol brasileiro. E esta semana eu perguntei ao Renato Gaúcho sobre os méritos que ele apontaria nessa sua permanência de um ano à frente do Vasco. Ele disse, além da óbvia classificação do time a sua primeira final de Copa do Brasil, ele disse que tem orgulho de ter recuperado dois jogadores. O Valdirã, que na verdade chegou como anônimo ao clube, até desacreditado. E também o Moraes, que voltou ao Vasco no ano passado em baixa. Se mandando o time do Vasco pela direita. Um triplo ali na jogada individual. O Valdirã otimiza, acabou desarmado pelo Renato Augusto. Bola volta com o Juan. Aí o passo para o Renato. A antecipação do Andrade jogando essa bola para fora. Diga. Só para dar uma dimensão da importância de ter um técnico um ano à frente do clube. Durante esse período que o Renato está à frente do Vasco, o Flamengo teve seis treinadores diferentes. O sexto é o Ney Frango. Aí sai jogando o Juan. O reclamando de falta e o Leonardo Gaciba marcou. E logo mais depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E vai sair o primeiro cartão amarelo da decisão. Ramon. Ramon. Não está pendurado. Não, não está pendurado, mas é a quarta falta que ele faz. É o antijogo. Ele vem por trás. Dá o carrinho perigoso. Muito bem aplicado esse cara. Eu disse que não está pendurado em relação ao próximo jogo do José Roberto Reis. Já já o Eric... Esse jogo ele já está. Esse jogo agora ele já está. O Eric e o Lão vão passar para a gente os pendurados de cada um dos dois times. Pode ser agora, Luiz. Pelo lado do Vasco, Wagner Diniz, Fábio Braz, Moraes e Edilson. Aí o Ronaldo Angelim. Juan. Renato Augusto do lado esquerdo. Tentou fazer o giro. Mostrou a habilidade. O garoto Renato Augusto. Luizão se manda. Vai pelo comando. Foi desarmado na hora certa. Agora vai para escanteio. A recuperação do Wagner Diniz é sempre muito forte. Rapidinho só os pendurados do Flamengo. Ronaldo Angelim, Juan e Renato. Camisa 11. Veja como chegou o Wagner Diniz. E o Renato Augusto vai lá para a cobrança. Aí vem levantamento para a área do Vasco. Levantamento. O Cacho não foi. Fernando sumiu. Tocou de cabeça. Jogou para fora. Globo. A gente se vê por aqui. E o Pico. Quanto mais ligações receber, mais você pode falar. Mais uma vez eu tô com a cabeça do Fernando na imagem da câmera colocada do outro lado do Maracanã. Às vezes dá a impressão que é uma outra jogada. Muito legal essa imagem da câmera invertida. Com 30 minutos de jogo, foi o primeiro, a primeira finalização do Flamengo. O Vasco tem duas. Sinal de que o jogo está meio amarrado. Está jogando o Fernando. Aí o Ronaldo Angelinho. O Flamengo tem um pouco mais de posse de bola. 55% do tempo. Ou seja, tem quase alguns minutos com a posse de bola. E o Vasco, por sua vez, 8 minutos e meio de posse de bola. Um pouquinho mais de posse de bola para o Flamengo. Como você está vendo aí, tentando com a bola ter a iniciativa do jogo, que é natural para a característica do Vasco, né? Tem como ser o principal arma, a sua principal força, o contra-ataque. A velocidade do contra-ataque. Aí o Juan. Vai a linha de fundo. Faz o cruzamento. Abra o braço para atirar. A bola fica com o Moraes. E o Moraes é importantíssimo no início dessa jogada de contra-ataque. Por quê? Porque tem um passe bom, como você viu aí. Ele toca no Ramon. Edilson se manda pela ponta esquerda. Edilson não apareceu muito no jogo. Está aí o Edilson. E a falta sobre ele. Fica no chão o capetinha, como é chamado. O Jonathan está reclamando, mas o Renato ainda chegou. E com o pé esquerdo ali acabou dando um rapa no Edilson, não. Se é roberto. A impressão que eu tive, ele toca a bola. Ele nem... O contato em função da velocidade que o jogador vem é natural. Ele toca a bola embaixo e joga para o meio. O Edilson ainda olha. Olha lá, ele toca por baixo. Eu achei que foi Edilson que tocou na bola com o pé direito. Mas, enfim, é. E a falta para o Vasco Ramon na cobrança. Fábio Brás vai lá para a área para a tentativa da cabeçada. Valdirã fica na segunda trave. Ele tentou direto. A bola foi pela Liga de Fundo. Próximo fim de semana. A seleção de vôlei campeã olímpica voltando a jogar no Brasil. Brasil e Argentina neste fim de semana pela Liga Mundial. O Brasil está no grupo que tem ainda a Finlândia e Portugal. O Brasil jogará contra a Finlândia e contra Portugal. Tanto no Brasil como fora. E a fase final será em Moscou, na Rússia. O Brasil buscando mais um título importante no calendário do vôleibol. Que é a Liga Mundial. Sexto e sábado, 10 da manhã. Brasil e Argentina para você. Aí o Juan. A ponta esquerda ele tenta o cruzamento. Vai chegando o Luizão de cabeça. Cássio! Se antecipou o Luizão e pede o apoio da torcida. Ele faz muito bem esse fundamento. A cabeçada. Faz muitos gols de cabeça. Luizão que vem usando a camisa 111. E com todo respeito à estratégia. Cada um adota aquela que acha melhor. Muito mais legal de 1 a 11. Eu estou sendo radical, Sérgio Noronha. Eu já me manifestei e lembrei que o número... Olha aí. Juan. Tocando pelo menos o Jonatas. Arrubou. Juan recebeu. Bateu bonito. Jogou para fora o Juan. Exatamente como o Keldam e Franco. Com liberdade para os alas. O Renato devolveu limpinha. E o Juan acabou chutando para fora na melhor chance do jogo. Ficou se lamentando do jogo. Que chance. A melhor chance da partida. Foi mesmo. Chegada dele livre, livre, livre. Tocou escolhendo o canto para fazer o gol. O Flamengo melhorou. O Juan começou a aparecer no jogo. O nosso importante é que quem cai nas costas dele. Alguém tem que fazer a cobertura. Mas é isso mesmo. O esquema do Flamengo vai liberar os laterais. A gente tem que aparecer no jogo. E o Vasco, o seu esquema também, de sair do contra-ataco. E enquanto isso, pela primeira vez no jogo, o técnico Renato Gaúcho ficou literalmente desesperado. Saiu aqui da sua área técnica. E mandou a bronca lá para a defesa do Vasco através do Ilhos. E aí o Juan. Tocando no Renato. Trabalha o jogo do lado esquerdo muito forte. O Juan Angelique fica pagando geral. Ele paga geral. O Renato Augusto aplaude, de qualquer forma, a iniciativa do time do Flamengo. Esse é o jogo de número 332. Aí o Renato Augusto, jovem de apenas 18 anos. Em toda a história. Ao longo desse jogo, 126 vitórias do Flamengo, 118 vitórias do Vasco. E 87 empates. História... Fortíssima. Entre Flamengo e Vasco. Com esses confrontos, com muitas e muitas decisões. Só de título estadual. Foram 15 entre Flamengo e Vasco. Aí, nesse caso, o Flamengo levou a melhor em 10. Saiu campeão. O Vasco saiu campeão em 5. Nesses jogos diretos que decidiram o título estadual. Mas decidiram também o Rio-São Paulo. Aí o Vasco levou a melhor. E outros títulos, como o Taça Guarabara, Taça Ritsa. Aí o Luizão, trabalhando com o Renato. Não sei se ele quis pedalar ou dar um toque de calcão para o Luizão, mas a verdade é que errou geral. E o Vasco tenta organizar agora a saída para o ataque. Está aí o Edilson. Jogando no Moraes. Valdirã está na área. Ramon também. Moraes levou pelo meio. E a falta sobre ele. O Jonatas fica dando uma bronca no Gaciba. E ele está marcando a falta. Agora é mais perigosa. Agora dá para o Ramon tentar, talvez, um chute para o gol. E aí o lance para a sua análise, Wright. No momento em que o Moraes toca a bola, ele é derrubado. Nós vamos acompanhar. Ele vai tocar e vai levar a perna, braço, tudo que tem direito do Jonatas. Falta bem marcada. E o Ramon, que já é especialista nessa posição, até um pouquinho mais perto, treinou bastante faltas desse tipo. A cobrança de falta do Ramon. Ele ali posicionado, você vê os homens na formação de barreira do time do Flamengo. A falta é muito boa para o Vasco. Ramon posicionado. E o Andrade, que bate um pouco mais forte que o Ramon, né? Ramon é mais colocado a cobrança. O Ramon mais próximo da bola. O Andrade um pouco mais atrás. Aí vem cobrança de falta para o time do Vasco. 36 minutos de bola rolando neste primeiro tempo no Maracanã. É a decisão da Copa do Brasil. Ramon para a bola. Pé direito. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica voa só se for Antártica. Você vê a concentração do Ramon e o olhar do Andrade ali atrás, né? É uma vontade de bater. É, porque quem sabe bater fica sempre naquela expectativa. Mas o Ramon tem uma história de muitos gols de falta. Eu sempre lembro que o Ramon, na passagem dele pela seleção, fez um gol de falta contra a França. Na Copa das Confederações de 99. Você não está enganado aqui no ano. Mas foi contra a França. Aí o Jonatas. Mais uma vez o Andrade cortando. Aí sai jogando para o time do Vasco com o Moraes. Arrumou para o Ramon. Valdirã está ali pelo comando. Wagner Diniz se aproxima na direita. Ruana a marcação. Cortou bem o Jonatas. Sai jogando. Aí tocando no Renato. Tenta arrumar de primeira saída rápida. Com o charadeiro, o Renato Augusto. Aí ele tenta o drible. Leva bem pelo meio. O Luizão está sozinho no comando. A bola é para o Luizão. Devolveu no Renato. Renato adiantou. Fábio Brás vem na marcação. Foi frio. Chutou contra o corpo do Renato. E a bola saiu em tiro de meta. Lobo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. E olha o Vasco chegando com o Moraes. Tocou muito forte ali à frente. Na cobertura o Jonatas. Jogou essa bola para fora. Aí o Jonatas. 23 anos. Tem uns 167 jogos pelo Flamengo hoje o Jonatas. Vávila Diniz. De novo o Jonatas. A bola voltou no Moraes. Levantamento para o Valdirã. Renato Silva subiu. A bola espirrada vai sobrando com o Leonardo Moura. Daqui a pouquinho no show do intervalo. Vamos conhecer um pouco mais a história incomum de dois ídolos que estão em campo no Maracanã. Dois jogadores inclusive campeões mundiais em 2002 com a seleção brasileira. De um lado o Luizão e do outro o Edilson. Eles foram ídolos no Guarani, no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, na seleção brasileira. Dividiram um quarto em concentração. Aí o Juan se mandando para a esquerda. O toque do Wagner Diniz. O lateral aí do Flamengo. De novo o Juan. Fábio Brás da marcação. Juan tenta ir na linha de fundo. O jogo está parado. E o Gaciba. Marcou a falta. O Renato ficou sentindo. E o cartão amarelo para o Andrade. É a entrada no Renato. É no momento em que o Andrade tocou a bola e foi em direção ao Juan na linha de fundo. Ele foi atingido pelo jogador do Vasco. E o cartão sem bola. E o cartão foi aplicado. Olha lá. Ele já tinha tocado. Ele sem bola. Ele passa o pé. Cartão corretíssimo. É. Passou mesmo. Passou o rodo. Como a gente quis dizer. Derrubou o Renato. E vai para a cobrança o Renato. Veja aí a concentração do Renato. Fernando. Ronaldo. Angelim na área. Vem o levantamento. Olha o Fernando. Subiu. Tocou de cabeça para a defesa do Cássio. Mais uma vez pelo alto chegou o time do Flamengo. Leonardo Moura. 40 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Já já tem o show do intervalo para você. Jonatas. Renato Augusto. Ali pela direita. Desligo do Andrade. O lateral é do Flamengo. O Andrade está reclamando com o Ana Paula Oliveira. Que quer de calma para ele. Vai lá o Leonardo Moura para fazer a cobrança do lateral. Próxima quarta. O segundo jogo para definir o campeão da Copa do Brasil 2006. Leonardo Moura. Para o Toró. Na velocidade. Luizão pedido. É para ele. Luizão na dividida. Ele. O Ives e a bola vai pela linha de fundo. E olha a bolinha pintando aí na tela da Globo. O da Libertadores. O São Paulo abre o placar com o zagueiro Ed Carlos. São Paulo 1, estudiante 0. Por enquanto, pênaltis para a decisão da vaga no Morumbi. O São Paulo perdeu o primeiro por 1 a 0. A Libertadores tirou na primeira. A bola volta. E sobra na direita com o Renato Augusto. Tentou o cruzamento. Mais um escanteio para o Flamengo aos 41 minutos e meio. O Diego fica se desculpando. Ele lascou. Podia até que talvez tenha... Veja como ele vai espanar o taco ali legal. Se pega em cheio e joga essa bola para o lateral. É o quinto escanteio para o Flamengo. O Vasco teve um apenas. Andrade marcando o Renato. Aí vem cobrança de escanteio. Renato Augusto de novo fez o levantamento. Olha o toque de cabeça na primeira trave para fora. O Luizão subiu. Conseguiu uma antecipação para tocar de cabeça. É mais uma vez o Flamengo ganhando pelo alto da defesa do Vasco. E outra vez com o Luizão. E de novo marcado. Observe. O Diego vai no corpo mesmo. Sabendo que tem que atrapalhar. Não pode fazer o pênalti, mas tem que atrapalhar. O Andrade fica no Renato e o Diego vai no Luizão. Observe. Você não acompanha. Facilita o trabalho. Facilita a vida do Luizão. Aí o Luan. 42 minutos e meio. Já já o show do intervalo para você. Vamos discutir um pouco mais. A história em comum. De dois ídolos que estão em campo no Maracanã. Dois jogadores campeões mundiais. Luizão e Edilson. Já já o show do intervalo. Leonardo Moura depois da jogada do Renato com direito a chapéu e tudo. Renato Augusto. Devolveu no Leonardo Moura. O problema ali é bom. Ele e o Diego. E o Diego joga para a lateral essa bola. O domínio agora é total do Flamengo. O Flamengo empurrou o Vasco dentro do seu campo com o F5. Ele está mandando no jogo. Olha aí. Renato que bate forte de fora da área. Deu uma cochilada. Edilson tirou. O Vasco jogando do seu jeitão. Esperando o adversário. Na expectativa de emplacar um contra-ataque. Leonardo Moura. Arrubou boa bola no Jonatas. Levou pela direita e experimentou. E mandou uma hora. Levou para fora o Jonatas. Apenas o tiro de meta. Aborrecendo o goleiro Cássio. Talvez por conta. Mais uma vez. Diga aí. Verdão Luiz. Talvez por conta desse domínio do Flamengo no momento. O técnico Renato Gaúcho já virou aqui para o banco. Já perguntou quanto tempo falta para acabar esse primeiro tempo. Estamos com 43 minutos e meio. E ainda teremos uns acréscimos. O Vasco ainda não indicou. O Vasco. Que inclusive. Vê a pós-de-bola do Flamengo aumentada nesse instante. Há 58%. 16 minutos de pós-de-bola para o Flamengo. Contra 11 do Vasco. 42%. Isso no tempo de bola rolando, evidentemente, né? 27 minutos no total. Aí o Juan. Ronaldo Angelim para a esquerda. Tocou mais atrás no Juan. Bola desviada. O Cássio se esforça, mas a bola saiu. É mais um escanteio. O sexto para o Flamengo no jogo. Agora tocou. No Ives, o Cássio não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. O Diego fica marcando o Luizão. Na jogada anterior, ele acabou sendo decisivo. Na atrapalhada que deu no camisa 9 do Flamengo. Renato Augusto na cobrança do escanteio. Levantou. Cássio saiu e conseguiu tocar. Agora voltou com o Toró na direita. De novo o levantamento para a área. E a sobra do Ramon, que chega rasgando e tirando. Aí o Juan. Mais um chutão. Muito forte. Ela vai saindo pela linha de fundo. Toró, o 0x0 é justo nesse primeiro tempo? É, apesar do domínio do Flamengo ter mais a bola e até ter arrematado mais para o gol. Finalizado muito mais com o Vasco da Gama. Mas o Flamengo não consegue ser consistente na criação das oportunidades de gol. Só no fimzinho melhorou um gol. O Vasco se defendeu apenas e tentou contra-ataque. O Flamengo, melhor, bem melhor. Você viu ali o Djalma Beltrani anunciando um minuto de acréscimo, portanto vamos a 46. Veja aí a pós-te-bola chegando agora a 60% do tempo contra 40 para o Vasco. Pós-te-bola a favor do Flamengo, que sai jogando com velocidade. Renato Augusto, Luizão pela direita, Juan na esquerda. Renato também se manda, vai ali pelo comando de ataque. Ele trabalha mais atrás no Jonatas. Aí o Toró. Leonardo Moura, já deu tempo do Vasco se recompor. Aí o Leonardo Moura, atrás pela diagonal. Tentou no Luizão. Luizão aprofundou. Para o Juan, a intenção foi boa, mas o passo saiu muito à frente. O Cássio saiu, foi lá, defendeu. Quando apita Leonardo da Ciba, fim de papo no primeiro tempo no Maracanã. E zero para o Flamengo, zero para o Vasco. Essa é a ordem, inclusive, do jogo, né? Hoje o mandante é o Flamengo, a quarta que vem será o Vasco. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo. O Eric Faria e o José Ilan. Aí começaram o segundo tempo no Maracanã. Aí começaram o segundo tempo da decisão da Copa do Brasil. Próxima quarta, o jogo que vai apontar o campeão. Autoriza Leonardo da Ciba. Fala rolando, está valendo. Começa o segundo tempo da decisão no Maracanã. E você curtindo tudo na Globo. Aí o chutão do Andrade, em profundidade, buscando o Edilson. Lateral para o Vasco pela esquerda. Fernando orientando os seus companheiros, está fazendo o papel de livro. De último homem, entre os três zagueiros escalados pelo Ney Franco, técnico do Flamengo. Agora é o Ney Franco que fica ali, embaixo do seu vídeo. Saiu agora. Andrade aprofundou mal. Leonardo Moura. Quem chegou para fazer o corte foi o Ives. E o lateral favorece o time do Flamengo ali pela direita. Mais uma vez aí o Renato Augusto. É o sexto jogo dele, aí o Ney Franco. É apenas 39. Vai completar. Agora brevemente, 40 anos o Ney Franco. Veio de um trabalho magnífico à frente do Ipatinga. Lá de Minas Gerais. E vem o time do Vasco com o Moraes. Maldirã foi pelo comando, aprofundou para o Wagner Diniz. A bola voltou. Explodiu no corpo do Ronaldo Angelim. Aí faz a ligação com o Renato. Tu tá no chão. Juiz deu vantagem. Fernando faz o levantamento muito forte na direita. Vamos ver se chega ali para fazer o domínio e chega. O Renato Augusto. Balança o corpo. Leva para o pé esquerdo. Luizão pedindo. Tocou atrás para o Jonatas. Ele passou lotado. E aí o Ives sai jogando para o time do Vasco. Trabalhando ali com o Moraes. Edilson livre pelo meio. É para ele. Na esquerda é Ramon quem chega para dominar. Valdirã passou pelo comando. Ramon pedalou, esqueceu a bola. Voltou para buscar. Renato Silva deu o combate. É, bola ficou no Andrade. Outra vez o Ramon. Moraes. Levantou para o Edilson. Fernando subiu de cabeça. A para para Juan que sai jogando. Os primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã. Porumbi segue um para o São Paulo. Zero para o Estudiantes pela Libertadores. Resultado que vai levando a decisão para os pênaltis. O Internacional venceu a LDU, a Liga Deportiva Universitária do Equador por 2 a 0. E está nas semifinais da Libertadores da América. Vai enfrentar o Libertado Paraguai. Já na próxima quarta, o primeiro jogo. Aí o Toró. Ronaldo Angelim. Aí curtiu uma lá de lateral. O Juan Liberado se aproxima ali pelo meio. Já recebe o Juan. Angelim passou pela ponta esquerda. Aí o Juan levando. Tem a marcação do Fábio Brás. Ele toca no Ronaldo Angelim. Mais o cruzamento. Vai subindo o Renato. Tentou para trás para o Luizão. Chegou o Diego cortando. Bola volta no Toró. Ele e o Ramon. E aperta agora é o Moraes. Leonardo Moura. Tocou no Renato. Ele pega forte. Experimentou de fora a Balamai. A direita do gol do Cássio em tiro de meta. Liberdade para a finalização. O Renato pegou muito com o lado externo do pé. Observe. E a bola pega o efeito contrário. E ele se desculpa com os companheiros. E o Ives agora levou o cartão amarelo. O Ives não estava pendurado. Não está pendurado. Fica pendurado evidentemente no jogo. Aparentemente foi por reclamação. De cabeça do Andrade para o Ives. Ele já perdeu para o Juan. Tocando para o Renato Augusto pela ponta esquerda. Adiantou bem o Renato Augusto. Está no chão. Se levantou. Queria falta. Mandou seguir o Gaciba. E o lateral vai do Flamengo. O momento que o Ives foi punido com o cartão amarelo. Pelo Leonardo Gaciba. Uma falta que ele fez lá no início da saída de bola do Flamengo. Que o Gaciba deu a vantagem para o Flamengo. Na verdade foi fora do lance. Ele atingiu o Renato. E aí o Gaciba depois deu o cartão. Está certo o Gaciba, né? José Roberto Radicelli. Ele entendeu que era lance para vantagem. Depois faz a punição, né? E se entendeu que a entrada fosse uma entrada dura. Na minha opinião não era para isso. Na minha opinião. Ou poderia ter deixado o jogo seguir. Porque não foi. O jogador baixo chegou atrasado. E tocou na bola. Aí o Flamengo se mandando com o Renato Augusto. Mostra a personalidade do garoto. Apenas 18 anos. Leonardo Moura. Ficou muito marcado. O Diego pressionou. Ele tocou de presente para o Moraes. Valdirã se manda pela ponta esquerda. E o Fernando vai chegando na sobra. O Valdirã leva a melhor. Domina. Tentou o drible. Ganhou do Fernando. Edilson pedindo. Valdirã pedalou na linha de fundo. Renato Silva acompanha com o preciso. E joga a bola para fora. O Vasco chegou com velocidade. Como normalmente faz. E aí a chegada do Renato. Jogando essa bola para escanteio. E o Guaciba correu em cima. Apontou. O Fernando ia reclamar. Viu o árbitro tão próximo. Não tem dúvida. Está certo. É o segundo escanteio para o Vasco no jogo. O Renato Silva ficou sentindo ali na dividida. E está caído. E portanto. O atendimento está autorizado. Para o zagueiro do Flamengo. O Renato Silva. Linha direta. Amanhã. Depois de a grande família. Olha o Renato. Ele vai. Bota o pé esquerdo com força ali. E ele sai sentindo. Mas na imagem não ficou. Uma torção clara. Mas às vezes. Porque no momento que ele chutou. Ele chutou com a perna. O jogador adversário estava com a perna esticada. Então ele chuta a bola. E tem resistência por parte do pé do adversário. Do jeito que o dança aconteceu. O doutor José Luiz Rúmico está ali fazendo atendimento. E o Flamengo fica sem um zagueiro na cobrança do escanteio. Depois dessa jogada aí que ficou sentindo o Renato. Vem cobrança de escanteio pelo Ramon. Diego vai sair. Está sozinho na jogada. Vamos ver a rapidez do Diego. Para fazer a ligação. Não houve opções. E ele dá um chutão lá para o ataque. Apenas o Juan ficou. A bola vai ficando mais atrás agora com o Ives. Sai jogando para o Vasco pela direita. Edilson. Devolveu a bola no Ives. Domina pela direita. Valdirão pedindo cruzamento. Fernando joga pela linha de fundo. É a segunda seguida que o Vasco. Com velocidade. Na habilidade primeira do Edilson. E na velocidade do Ives. O suficiente para levantar a torcida Cruz Maldina. Vem cobrança de escanteio na direita. Luizão ajudando na marcação. E a bola saiu pela linha de fundo. A Ana Paula Oliveira marcou o tiro de meta. Deu para a gente ouvir, né? Não sei se foi a voz de ilusão. Mas o para lá, para lá, para lá. De um dos dois. Na jogada. Ou dele ou do Wagner de início. Luiz, agora a pouco a torcida do Vasco gritou o nome de Abedico. Está na reserva. E é uma alteração quase provável no Vasco. Já que o técnico Renato Gaúcho o tem como uma espécie de décimo segundo jogador. Inclusive agora faz sinal lá para onde estão os jogadores reservas. E me parece estar chamando exatamente o Abedico. Mas é a José Ilão. É mesmo uma alteração de rotina nos jogos do Vasco. Que o Renato Gaúcho faz sempre. O time do Vasco ganha um chute de meia distância, né? E o Abedico é um bom chutador. E o Flamengo apertando ali. O Renato tentou a devolução para o Renato. O Renato Augusto para o Renato. E o Juiz marcou a falta sobre o Renato. Camisa 11 do Flamengo. Tentou sair ali da falta do Andrade. O Andrade já tem cartão amarelo. É um jogador que se posiciona ali à frente da zaga, né? Acaba fazendo muitas faltas. Mas é um jogo de poucas faltas até aqui, né? Ainda bem. Um jogo calmo nesse sentido. Que é sempre bom para o futebol. Pela minha conta, nove feitas pelo Flamengo. Sete pelo Vasco. E vem cobrança de falta. Vai daí, Renato. Ele chuta forte, hein? Que esquerda! Obo, a gente se vê por aqui. Investimentos Itaú. Feitos por quem sabe. Feitos para você. O charado Renato aplaude ele. Aí você vê o Renato. 77 jogos hoje com a camisa do Flamengo. Aí o Abetti no aquecimento. 25 gols fez o Renato. 13 de bola parada. Mas 9 de pênalti desses 13 de bola parada. Luiz. Oi, Eric. E ele tem 6 gols. É vice-artilheiro da Copa do Brasil. É verdade. Briga pela artilharia com o Valdirã, que tem 7. O Elber do Cruzeiro também ficou com 6 gols. O Cruzeiro foi eliminado pelo Fluminense nas quartas. Renato Augusto se mandando ali pela direita. Agora fica com o Diego. Sai jogando com o Ramon. Jonatas roubada de bola para o Flamengo. Leonardo Moura. Aí pela direita passou o Jonatas. A bola é para ele. O Diego jogou para fora. Escanteio favorecendo o time do Flamengo. É o sétimo. Jogada do Diego providencial ali jogando para fora. O Diego marcando o Luizão como sempre. Sai Ramon no Vasco. Daqui a pouquinho a Petit no lugar do Ramon. E agora Renato Augusto na cobrança do escanteio para o Flamengo. Aí vem o levantamento do Renato Augusto. O Gaciba já estava apitando. Ele vai autorizar a modificação. E o escanteio será cobrado novamente. Só que a placa está ao contrário. Estava indicando camisa 6. Por isso a demora na substituição. E no meio do campo do Vasco só o Moraes não tem cartão. Ramon, Braz, Guilhos. Todos eles têm cartão amarelo. Vai sair portanto o Ramon número 9. Para a entrada do Abedi número 16. Ou estava marcando o número 6. E a placa estava de ponta cabeça. Olha o escanteio cobrado. Vai saindo o Cássio para fazer a defesa. Saiu jogando aí com o Ives. Apertou o Torói. Agora ficou com o Cássio. Entrando portanto o Abedi. Saindo o Ramon. E o Renato Silva continua com o Sentino. Depois daquela dividida com o Valdirã. Olha, está mancando. Caiu o Renato Silva agora. E ao que parece o esquema com três zagueiros não será mantido. O Ney Franco vai fazer entrar o Obina, atacante, com a camisa 18. Mais uma vez o lance do Valdirã com o Renato. Veja que é um lance limpo, né? Mas ele bota o pé esquerdo do Valdirã. Chuta com força a bola. E depois ele bate forte também com o pé falante. E aquilo que eu chamo a atenção. O toque do jogador do Vasco se mutando na bola. Travou a bola. E aí pega com o joelho esticado na campanha. A perna esticada. Torce o mesmo. Poxa, você vê que vibra o joelho em cima. E a torcida do Flamengo gritou Obina, Obina. Pois é, o Ney Franco vai mexer. Vai mexer no esquema tático. Vai sair o Renato. Ele vai fazer um 4-4-2 agora. E colocando dois centroavantes, né? A história dos dois centroavantes, por exemplo, da seleção brasileira com Adriano e Ronaldo. Vai entrar o Obina no lugar do Renato Silva. A número 18. A modificação que o Ney Franco, você tá vendo aí, tá fazendo no Flamengo. O Zé Sérgio Noronha. Entra o Obina, dois centroavantes. O time passa a jogar com o zagueiro a menos e com o homem de marcação a menos. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso é uma arma tática. Eu acho que é o problema de perder o zagueiro, né? Valdirã dominando na área. Pedalou o Valdirã, tentou chutar, lascou. E o Valdirã deixa a bola sair pela linha de fundo e arruma o escanteio favorecendo o time do Vasco. Acho que foi a necessidade de alterar o escanteio da tática do Flamengo. O zagueiro no banco ele tinha, né? O Rodrigo Arroz, que inclusive havia uma dúvida. Ah, o Moraes ali com a mão esquerda, hein? E a bola cruzada na área para o corte do Angelim. Luizão ajeitou, virou e saiu jogando. Tocou no Renato. Era o Obina na jogada, sofrendo a primeira falta. O Gaciba marcou. O Gaciba estava a um metro da jogada. O preparo atlético dele é muito bom. Excelente arremitão no trabalho. Aí o Juan se desmarcou, Obina já recebe. Aí o Obina entrando no jogo. Tocou na esquerda. Boa bola para o Angelim. Obina se manda, vai para o comando. Levantamento, a bola passou. Olha o Renato, não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Passa as mãos na cabeça, o Obina. Que passou ali, ficou na jogada. Olha o Renato agora. Cadê a bola? Quicou. Subiu muito, não deu para o Renato no cruzamento do Renato Augusto, lá do lado esquerdo. O Andrade atrapalhou o goleiro. Fingiu que foi na bola, não foi, tirou o corpo. E aí o Cássico vendido. Quartos ganha direto o gol. Mais uma falta. Sobre o Renato. O Leonardo Gaciba estava ali bem pertinho, marcou. Nessa chegada ali do Apedi. Para o Vasco a falta. A falta do Renato, Raid. É, ele salta sobre o adversário. Agora essa queda doeu até em mim. Ele caiu completamente desarmado. E o jogador com 1,60m, 1,70m que morreu o adversário. Ele caiu nessa altura, olha lá. Olha lá, nova melhor. Como é que ele vai cair? Olha, inclusive com detalhe. Ele cai com o braço dobrado, que é perigosíssimo. Isso tem que fazer com o braço esticado. Olha o Moraes dominando. Olha, fica ali no Valdiran. Domina na esquerda. O Abedita mais ali à frente, o Diego também. Ele tentou atrás. Foi para o bote, o Torói ganhou. Aí toca a jogada no Renato. Obina se manda pela direita. Luizão pelo comando. A bola para o Obina. Que bolão. Obina dominou. Levou para o pé direito. Fez o break. Protegeu outro drible. O Obina foi no fundo. O cruzamento. Agora desviada para fora em escandeio. Ele buscava o Luizão, claramente. Nas duas vezes. Quando trouxe para o pé esquerdo, nessa jogada. Ele já havia molhado para a área. Depois levou para o direito de novo. Pegou muito no meio da bola. Era mais embaixo para ela subir. E aí escandeio para o Flamengo. Vai lá o Renato Augusto para fazer a cobrança. Aí Renato Augusto na cobrança do escandeio. Vem bola levantada para Luizão. Foi, tentou o desvio. A bola vai sobrar para o chute. Gol! Gol! O de Obina para o Flamengo! Obina acerta um chute raro no Maracanã. E põe o Flamengo em vantagem no ângulo esquerdo de Cássio. 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo faz uma zero. Sai na frente na decisão. Brilha a estrela de Obina. Brilha a estrela do técnico Ney Franco. Que botou o dois centroavante tirando o zagueiro. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Moronha. Um belo chute de Obina. De frente para o gol. Aliás, o erro da defesa do Vasco foi rebater uma bola de cabeça para a frente na sua própria área. Obina não teve dúvida. Dominou e chutou. O Flamengo já está merecendo esse gol. Foi o mais interessado. Olha aí. Bola para o Abedinho. Profundidade muito forte. Saiu pela linha do Vasco. Não partiu para cima. Mudou praticamente. Colocou o outro atacante. Atacante, perdão. E merece esse gol. O detalhe é que Obina tinha uma camiseta por baixo. Ele ia tirar. E deve ter se lembrado de se fizer a roberta. Essa câmera tem que ligou. É sensacional o José Roberto Reut. E ele ia levantar a camisa. Ainda bem que não foi. Porque seria divertido. A regra hoje não permite mais isso. Tanta torcida rubro-negra no Maracanã. Agora acaba a pergunta. O Vasco vai mudar de postura? Vai tentar sair para cima? É sempre importante a gente destacar que nesta Copa do Brasil, pelo fato de duas equipes da mesma cidade estarem se enfrentando em um confronto, né? E um estádio neutro está sendo utilizado. Não há o critério de gol fora nesta fase da Copa do Brasil. Nesta decisão. Olha o Leonardo Moura. Cruzamento. Caça e o Mauro. Luizão de cabeça. Gol! Luta Flamengo. Luizão número nove. Cruzamento de Leonardo Moura preciso. Ele subiu o mesmo marcado de cabeça. Para fazer aos 17 no segundo tempo. O segundo do Flamengo na decisão. Dois para o Flamengo, Luizão. Terceiro gol dele na Copa do Brasil. E o gesto de bater no peito. E de ter o sentimento de que está vivendo um momento especial, diferente na carreira. Fazendo um gol importante numa grande decisão. Olha o Abedi recebendo. Pode diminuir para o Vasco. Diego sensacional. Agora voltou no Valdirã. Aí o Valdirã devolvendo. O Abedi rolou para o chute. Vai para o Noralá. Vai pela linha de fundo. Chegou o Moura esperando de esquerda. Sérgio Noronha. Em três minutos o Flamengo muda a história da decisão fazendo dois a zero. Esse passagem com dois belos gols. Porque esse gol foi um gol clássico. Aquele colateral vai, cruza, o atacante faz de cabeça. Um gol clássico bonito do Flamengo. Dois a zero. Ficou muito difícil para o Vasco. Que agora tem que mudar de postura. A defesa sensacional do Diego ali. E depois o Valdirã. E mais uma vez o lance do Abedi. E olha o Diego. É um risco tremendo. Porque se o jogador dá um leve toque e tira a bola e acerta as pernas, é pênalti. Aí não tem jeito. É difícil do juiz não marcar. Luzão ganhando. Leonardo Moura. Jocando para o Renato Augusto. Renato Augusto brigando. Vai se esforçar. Aí o Diego. Faz o giro. Tenta tirar o Vasco para o campo de ataque. Olha, fica no Renato. Ajeitando no Toró. Na direita é Leonardo Moura. Face errado. Recuperação do time do Vasco. Saiu jogando com o Ives. Tocando na esquerda para o Moraes. Valdir de lista livre do lado direito. O Altovina ali na marcação. O Flamengo abre dois a zero. O primeiro jogo da decisão. Próxima a quarta ou o segundo jogo. Não há então aquela questão dos gols fora de casa. Se o Vasco, por exemplo, fizeram um a zero, né? O jogo terminar dois a um. O outro jogo o Vasco vencer por um a zero é pênalti. Ou vencer por três a dois é pênalti. Chegando o Fernando, chutou a bola, explodiu. Vai sobrar para o Leonardo Moura. Cortou mal a soma do Abedi. Explodiu no Leonardo Moura. Voltou pelo meio com o Moraes. Aí o Diego. Levou para o pé esquerdo. Clareou, tentou o chute. Foi bem o Toró para cortar. Bola fica no Renato Augusto. Luizão pela esquerda, opina pela direita. Renato pelo meio. Linda a bola para o Renato. Luizão do lado esquerdo. A bola vem o curtinha. Luizão vai tentar. Dali bateu no canto. Cássio segura firme. Foi muito curtinha do Renato. Passamos de 20 minutos do segundo tempo. Linha direta amanhã, logo depois da grande família. Próximo fim de semana, sábado e domingo, 10 da manhã. A seleção campeã olímpica de vôlei enquadra. Brasil e Argentina pela Liga Mundial Masculina. Direto de Belo Horizonte, Mineirinho. Como sempre, com um grande público. E a Globo mostrando ao vivo para você. Sábado e domingo, 10 da manhã. Faz a festa o torcedor do Flamengo. 11 a 4 nas finalizações. Levantamento por Obina. Chegou dominando. Brigo Obina. E a falta que o Ives já cobrou. Aos 21 minutos do segundo tempo. Renato Augusto tocando no Obina. Na bobeira, na saída de bola do time do Vasco. Aí o autor do primeiro gol do Flamengo, Obina. Limpo, fez o cruzamento. Luizão, a bola passou por ele, pelo Fábio Brás. E vai ficar lá do lado direito. E não saiu, hein? A do braço fica com a bola. Tocou no Renato. E a lateral favorecendo o time do Vasco. Luizão, de cabeça. No cantinho. O segundo do Flamengo. O cruzamento preciso do Leonardo Moura. E a comemoração do Luizão. E foi a contratação. De peso, digamos, do Flamengo para a temporada. Jogador mais conhecido. E com a posição que o Flamengo andou carente nos últimos anos. Agora a torcida rubro-negra aí. Canta a torcida rubro-negra. Quarta que vem tem mais. Quarta que vem a Copa do Brasil vai conhecer o campeão de 2006. Aquele que terá vaga na Libertadores da América. No ano que vem. Libertadores pelo Internacional classificado. Venceu a LDU por 2 a 0 hoje. E o São Paulo que vai levando para os pênaltis. A decisão vai ganhando de 1 a 0 dos estudiantes da La Plata da Argentina. O mesmo placar que sofreu lá em Buenos Aires. Rubina com o Luizão. Passou o Renato do lado esquerdo. Ele passou mal para o lado do Moura. Se desculpa com os dois braços. Ficou parado. Não correu não. Fernando. Chutão lá para o ataque. A bola vai ficando lá atrás com o Andrade. Amanhã 15 para 1 do Globo Esporte. Conta tudo. Os bastidores. As informações. Todo o clima que cerca um jogo de decisão. E ainda. Os brasileiros na Libertadores. A classificação do Inter. E a luta do São Paulo contra os expedientes. Amanhã no Globo Esporte. 15 para 1. Logo depois das notícias da sua cidade. Marcou falta o Gaciba. Do Fernando. E ele marcou a falta. O Luizão. Quatro finalizações das 11 do Flamengo. E olha. Estou fazendo aqui o Esportes por todas de cabeça. A última foi com o Pé. A última foi com o Pé. A primeira foi com o Pé. É verdade. Nesse passo do Renato. Chutou e o goleiro defendeu. O Andrade está lá para fazer a cobrança. Você vê a preocupação do Diego orientando a formação de barreira. O Vasco sabe da importância. Seria um gol. 23 minutos do segundo tempo. A concentração do Andrade para fazer a cobrança. Ele bate forte o Andrade. É um fundamento que ele faz bem. O chute de fora da área. E o chute de bola parada. Vai o Andrade para a cobrança. Autorizado. Partiu o Andrade. Na trave. Voltou no Valdirã. Tentou na primeira e na segunda. No comando. Corta Ronaldo Angelim. Que bomba na trave do Andrade. Que canudo que ele acertou. E segue o Vasco apertando. E jogo no Maracanã. Para a primeira partida de decisão. Todo mundo esperava. Todos os jogadores cautelosos. O Flamengo vai mexer em dose dupla. Já, já, Luiz. Mas a ousadia aconteceu no segundo tempo. No primeiro tempo. Realmente havia cautela de parte a parte. Lateral para o Vasco pela direita. Mais uma vez no chute do Andrade. Nossa. Que foguete. E o Diego raspou nessa bola. Levantamento para o Abedir. Jonatas. Luiz. Já, já. Rodrigo Arroz. Treze. E Júnior com a dezesseis. Saem Toró com a camisa sete. E Renato Augusto com a camisa dez. Portanto, o Ney Franco vai aí retomar o esquema com três zagueiros. A final abre dois a zero, né? Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o Guia. Bom, já. Bom, agora o Ney Franco vai fechar o Flamengo de vez. O Rodrigo Arroz, número treze, é zagueiro. Vai entrar no lugar do Toró. Ou do Renato Augusto. Tanto faz aí, né? Do Toró. Vai entrar no lugar dele. E o Júnior vai entrar no lugar do Renato Augusto. O Júnior que é volante. Vai jogando mais de marcação. O Flamengo! 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 A cara e o relógio, né? Então, que aí no máximo, no máximo, mais vinte e cinco minutos de jogo. Se tanto, acho que até bem menos. Dois a zero, uma vantagem considerável. Existe tanto equilíbrio na história da Copa do Brasil. Até já, você tá vendo aí a confirmação da modificação. Entrada do Rodrigo Arroz no lugar do Toró. Rodrigo Arroz, número treze, é o Toró, número sete. E só uma vez houve diferença de dois gols na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. No segundo jogo houve algumas vezes. Mas, na primeira, só uma vez no ano passado, a vitória do Paulista sobre o Fluminense. Como é natural que as equipes tenham cautela no primeiro jogo. Chegada do Jonatas. Brigou e ficou com a bola. Apertou o Obina. Atrás do Fábio Brás. Leonardo Moura. Se manda ali pelo meio. Obina pela esquerda. Luizão pelo comando. Entrou no Luizão. Devolveu no Leonardo Moura. Acompanhou o Diego. E sai jogando pro time do Vasco. Aí o Andrade. Ali pela esquerda, o Abedil. Tentou a jogada individual. Foi pelo comando do Abedil. Tá no chão. Juno chegou. Fez a falta. E logo no primeiro lance. Entendo como que pode. O jogador. O jogo tá calmo. O jogo tá... Aí entra e já chega logo atropelando. E é cartão pra ele. Cartão pra ele. Bem aplicado o cartão. Ele empurra e joga o adversário no chão. O jogador entra frio. Sem corpo aquecido. E aí chega atrasado. Sempre acontece. E ele empurra. E o cartão amarelo pro Júnior. Você vê a preocupação dos jogadores do Flamengo. E vem Vasco na cobrança de falta. O Vasco sabe da importância de um golzinho a essa altura. De novo a concentração do Andrade. Acabou de mandar uma no travessão. E ele de novo ali na concentração. Olha pra bola. Olha pra barreira. Olha pros companheiros. Valdiranta na grande área. Os dois zagueiros. O Fábio Braz e o Jorge Luiz também. O Diego tá aí. Orientou a barreira de dois jogadores. A barreira que protege o canto direito. Andrade vai pra cobrança. Autorizado. Andrade vem a bomba. A bola foi pra fora. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Quanto mais ligações receber. Mais você pode falar. E daqui a pouco. Logo depois do futebol. As notícias do Jornal da Globo. Com a Cristiane Pelagio. Você vai curtir tanto dos gols da noite. E por enquanto com possibilidades de pênaltis. No jogo da Libertadores no Morumbi. Entre São Paulo e Estudiantes. Um golzinho do Estudiantes. Classifica o time argentino. Um gol do São Paulo. Nessa altura classificaria o São Paulo. Mas que perdeu lá por 1 a 0. Vai ganhando por 1 a 0. O do zagueiro é de Carlos. Aí o Diego. Wagner Diniz. Agora todo fechado. Aí o Andrade. Diego pelo lado esquerdo. Valdirã se movimenta pelo comando. Aí tocou do lado esquerdo. Quem chega é o Ives. Tentou o drible. Levou para o pé direito. Tentou o passe. A bola espirrada. Ficou com o Renato. Tocou no Bina. Aí ajeitou para o Jonatas. Ajeitou meio quadrado ali. Mas o Jonatas corrigiu. Vira o jogo lá para o lado esquerdo. Agora buscando o ataque do Flamengo. O Andrade do lado esquerdo. Levou para o pé esquerdo. Pode tentar o chute. Ficou reclamando de toque. O Ronaldo Angelim. E ele agora puxa pelo pescoço. Faz a falta. O Ronaldo Angelim vai tomar cartão. Se tomar cartão. Vai ficar fora do jogo. Isso aí. Está fora da decisão o Ronaldo Angelim. Por essa falta no Moraes. É tão claro. Que o árbitro que. O árbitro que. Aplica o cartão amarelo com correção. Vai aplicar sempre. E aí fica fora do jogo final. Por consequência responsabilidade. O Moraes tentou o toque. A bola passa espirrada. Vai ficando na esquerda. Aí o Renato. Voltando para ajudar. O Flamengo ora todo defensivo. O Luizão tentou fazer o giro. Perdeu para o Fábio Brás. Também o Júnior fez o corte. O Luizão. O drible. Se manda o time do Flamengo aos 30 do segundo tempo. Fou caído o Luizão. Abre os braços. O Flamengo joga no próximo domingo. Contra o Santa Cruz no Recife. E o Vasco recebe o Atlético Paranaense. Jogos do Campeonato Brasileiro. Leonardo Moura. Roubada de bola em cima do Diego. Luizão pelo comando. O Vina também se apresenta. Mas são 2, 4, 5 jogadores do Vasco. Contra os 3 aí. Cubro-negros. Jônatas. Obina. Devolve no Jônatas. Obina pedindo. Jônatas leva. Toca no Obina. A jogada é boa pela direita. Cruzamento para trás. Andrade. Agora toca no corpo dele. E sai jogando. Camisa 19 do Vasco. Moraes ajeitando no Diego. Trinta minutos para 31 desse segundo tempo. Jogo muito movimentado no Maracanã. Está aí o Valdirã. Fernando deu o bote. Valdirã protegeu. Wagner Diniz passou do lado direito. Redalada do Valdirã. Vai para a linha de fundo. Edilson pedindo cruzamento. E agora vai pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Aborecendo o Vasco da Gama. É o quinto para o Vasco. O Flamengo teve oito. Diga, Raíte. É o negócio seguinte. Eu não sei se eu estou enganado. Mas eu acho que não teve um só impedimento nessa partida. Não teve mesmo. Nenhuma. 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 Quer dizer, interessante isso. Quase 32. Aí o chute de fora. Diego cai firme no cantinho para fazer a defesa. Encaixando firme e sem rebote. Daqui a pouco no Vasco. Hernani. Que é meio atacante. Número 17. Que está conversando neste momento. Com o técnico Renato Gaúcho. Aí. Sempre que entra, entra bem. Nos jogos que o Vasco utilizou equipes listas ou reservas. O Hernani sempre foi um jogador de destaque. Nas atuações do Vasco. Jogos de resultados importantes. Vitória em Porto Alegre, por exemplo, contra o Grêmio. O time reserva do Vasco conquistou pontos importantes. Vai sair o Valdirão. O Luizão ficou caído. E a bola fica com o Fábio Brás. Andrade. Passamos de 32 minutos de bola rolando no segundo tempo. Moraes arrumou para o Abedi. Tentou no comando. Voltou no Abedi. Aperta bem o Júnior. Faz o corte. Entrega para o Juan. Aí o Juan de primeira para o Jonatas. Faz o drible o Jonatas. Ele tem habilidade na saída de bola. Vamos ver a entrega agora do Jonatas. Leonardo Moura é quem recebe. Balança o corpo. Tenta o drible. Diego acompanha na marcação. Ele recomeça no Jonatas. Todo fechado. Agora o time do Vasco. Jonatas parte para a jogada individual. O Vina se desmarcou. Ele preferiu virar na esquerda buscando o Juan. O passo foi muito errado no lateral. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Boa. Só se for Antártica. É a decisão da Copa do Brasil e você curtindo na Globo. Aí o Hermane número 17 no lugar do Valdirã. Mais uma modificação feita pelo Renato a segunda. A outra foi o Abedi no lugar do Ramon. Diga. Há pouco você falava da partida do Flamengo contra o Santa Cruz. O Ney Franco vai escalar uma equipe reserva nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores do Flamengo amanhã já seguem para Itú. Onde vão permanecer até domingo. Treinando, concentrados para a partida da outra quarta-feira. A segunda partida decisiva da Copa do Brasil. Rodrigo Arrozo. Cruzamento. A bola deseada vai para fora em escanteio favorecendo o time do Flamengo. É o nono. Os escanteios nove para o Flamengo. O cinco para o Vasco. O nome que entrou a golinha foi lá na marcação. O assistente e o Tom Moutinho na expectativa. Algum jogador do Flamengo se posiciona para cobrar. O Renato Augusto era o homem das bolas paradas do Flamengo. E agora é o Jonatas quem vai executar a cobrança de escanteio. O Renato Augusto foi substituído a pouco. O Jonatas na cobrança. E vem bola para a área do Vasco aos 34 minutos. Vai o Jonatas. Faz o levantamento. Cássio. Bola fica no Arroz. Dominando ali do lado esquerdo. Faz o cruzamento para a área. Agora passou no Luizão. Ajeitou. Bateu cruzado, Luizão. Tinha tudo para chutar para o gol. Talvez até tenha sido essa a intenção dele. Jonatas. Leonardo Moura. Outra vez o Jonatas. Devolve o Leonardo Moura. Posição legal para o Leonardo Moura. Hernani apertou. O Leonardo tentou girar de novo. Perdeu o ritmo da jogada. E agora vai ter que arrumar a solução criativa. Vamos ver o que ele vai aprontar. Arrubou foi o tiro de Neta para o Vasco. Mas o Vasco da Gama está cometendo um erro. Atacando pelo meio. Contra um time que agora está fechado. Muito bem postado que é o Flamengo. A tentativa do Vasco deveria ser pelas pontas. Por enquanto está tudo, tudo, tudo a favor do Flamengo. Melhor armado. Taticamente melhor. Bem fechado da defesa. Como eu disse, a seu favor o placar inteiro. A última decisão entre eles foi em 2004. No último jogo o Flamengo venceu o Vasco por 3x0. 3x1, né? 3x0. Com 3x2 do Giano. O Giano foi contratado recentemente pelo Vasco. Passou pelo Cruzeiro. Está fora do Brasil. Está sendo repatriado pelo Vasco da Gama. O atacante Giano. E aí o Vasco apertando para a direita. Edilson se mandou ali pela ponta. Ele tentou o cruzamento. Fernando chega rasgando. E a bala vai ficar lá atrás com o Fábio Brás. Fernando que foi a surpresa na escalação. Mais que propriamente o nome do Fernando. Escalação com 3 zagueiros que o Flamengo utilizou durante quase o jogo todo. No momento em que tirou o terceiro zagueiro e botou o Obina. Foi exatamente nesse momento que o Flamengo abriu 2x0 com gols do Obina e do Luizão. Renato bateu desplicente ali. A bola explodiu no corpo do Abedi. Mas boa jogada. Aliás, é o Ives. Tocou na direita agora. Para o Moraes. Ele domina. Tenta levar na habilidade. Marcado que foi, foi desarmado. Aí o Renato. Entregando para o Jonatas. E corte do Jonatas. Tentou no comando para o Luizão. Não tem lá a mesma velocidade que há algum tempo atrás. E a bola foi tocada atrás para o Cássio. 36 minutos do segundo tempo. O Renato mexeu. Botou o Hernando no lugar do Valdirã. Com a saída do Ramon entrou o Abedi. O time fica um pouco mais... Digamos, à frente, né? Com mais velocidade. E o Vasco vem tentando diminuir essa altura. Dois na marcação. Renato e Juan. Me parece que o Flamengo mais recorreu do que o Vasco avançou, né? Com 2 a 0. O Flamengo chegou um pouquinho atrás. E aí o Vasco está indo à frente. Tentando pelo menos um golzinho para diminuir a diferença na decisão. Aí o Vasco apertando. Edilson tentou no Abedi. Adiantou. Vai febrar no Edilson. Foi bem para fazer o corte o Juan lá atrás. Aí sai jogando para o time do Flamengo com o Obina. Não botou velocidade, não. Prefriu trabalhar com o Jonatas. Aí o Luizão. O Obina foi até inteligente. O Luizão não tem mais aquele arranque, aquela velocidade de outros tempos. Agora o Jonatas virando na esquerda buscando o Juan. Ele domina. Renato se apresenta. Aproximou. Devolveu. No Juan. Wagner Diniz sofreu a falta. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Nós vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, que estão sempre participando das transmissões da Globo. Pergunta mais uma vez para o Sérgio Noronha. O Renato Gaúcho acertou nas mudanças que fez. O Adson Vinícius de Feira de Santana na Bahia. A Bahia com a gente. Obrigado, Adson, a todos vocês que participam pela internet. Diga, Noronha. Eu acho que ele fez o que ele podia fazer. O elenco do Vasco não tem nenhum conjunto de estrelas. Ele tentou mudar até taticamente o time do Vasco. O Vasco nesse segundo tempo passou a ir mais à frente. O Flamengo recuou. O Vasco foi para cima. Mas o time do elenco do Vasco tem limitações, evidentemente. E o Renato fica preso um pouco a elas. Eu acho apenas que o time deveria ter sido um pouco mais corajoso no primeiro tempo. Aí o chutão para o Renato. Ele vai chegando. Toque de cabeça. Fábio Brás subiu. Aparou. Jogou pelo meio com o Andrade. Aí o Abedi tenta imprimir velocidade e sofre a falta. O dispara o jogo. E marca a falta sobre o Ives. Tem pressa. A falta cometida pelo Renato. Claro que tem pressa o Ives. 39 do segundo tempo. 2 a 0. O Vasco na expectativa de diminuir essa vantagem. Falta sobre o Hernani. Mais uma vez o Gaciba marcando. Próxima quarta. 9 e 45. Vamos depois de Páginas da Vida. O hábito vai ser o Carlos Eugênio Simon. Hábito Brasileiro da Copa. A decisão. Último jogo. O dia que o Maracanã vai coroar o campeão da Copa do Brasil 2006. Aí o Andrade. Troca uma ideia ali. Conversa com a bola. Evidentemente que eu estou exagerando aqui. Deve estar conversando com sua crença. Com sua fé. Na expectativa da cobrança de falta. E ele chuta muito forte. Agora há pouco ele mandou um foguete que bateu no travessão com a defesa do Diego. Mais uma vez. O Andrade na cobrança de falta. Clima dramático neste finzinho de jogo. Quarenta do segundo tempo. Chuta muito forte o garoto Andrade. Ele vai para a cobrança. Partiu. De pé direito. Tocou na barreira. Voltou para ele mesmo. Tentou o levantamento para o ar. O desfio de cabeça. Talvez até houvesse impedimento ali do Edilson mais à frente. A bola saiu. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. O impedimento. Nessa altura não muda muito para o Flamengo. Lembrando que a Ana Paula Oliveira aqui. Marcou o impedimento. Corretamente, né? Corretamente e o primeiro do jogo aos oitenta e cinco minutos. O Internacional venceu a LDU do Equador por dois a zero lá no Beira Rio. E está nas semifinais da Libertadores da América. Vai enfrentar o Libertado Paraguai na próxima quarta. Nas duas próximas quartas. E o São Paulo vai ganhando por um a zero do Estudiantes. Ainda com os pênaltis lá. Cruzamento da direita. Vai fechando o Abedi. Na dividida. A bola espirrada. Sobra com o Juan. Que gira o corpo e dá um chutão para fora. Lateral para o Vasco pela direita. O Fernando está dizendo que a bola pegou. Pegou ali. E algum jogador que não conseguiu na leitura. O Labial identificar o nome que ele disse. Mas o lateral foi do Vasco. Fábio Brás. Tocando pelo meio com o Ives. Ajeita na direita. Wagner Diniz. Nem o time do Vasco. O amigo todo fechado neste vizinho. Depois de fazer dois a zero com Robinho na ilusão. O Vasco tentando diminuir. De todas as formas. No comando. O Edilson falta nele. E o Júnior ameaçou ali uma reclamação. O Gaciba botou a mão no bolso do calção. Que é onde fica o cartão vermelho. O Júnior parou de reclamar. Porque já tem amarelo. E aí o lance da falta, Raid. É uma falta boba, né? O jogador vai levando. É empurrado. Desnecessariamente. E o Gaciba, aquilo que eu tenho falado durante todo o jogo. Ele tem autoridade. Então o jogador acreditou que essa ameaça poderia se concretizar. E aí ficou quietinho. O Flamengo fez 20 faltas no jogo. E essa é uma característica impressionante desse Vasco do Renato. É um time de poucas faltas em todos os jogos. Inclusive numa decisão de Copa do Brasil. E o Andrade tem mais uma chance. Você vê a concentração do Andrade. O Diego também vai ali. O Diego bate bem. Mesmo quando ele faz um golzinho de falta. Veja aí o Diego. Um pouquinho mais à frente em relação ao Andrade. 100 jogadores na barreira formada pelo Flamengo. O Andrade na cobrança. É mais uma chance para o Vasco. Que busca o golzinho na partida. Foi o Andrade. Soltou a bomba. Jogou pela linha de fundo. O Flamengo vai vencendo por 2 a 0. Primeiro com o Obina. A cobrança do escanteio. Ele acertou esse chute. Um sem pulo na gaveta no ângulo. E o segundo. De cabeça do Luizão. No cruzamento do Leonardo Moura. Mesmo marcado. O Luizão subiu. Limpo. O Wagner Diniz acompanhou. O Fábio Brás também. E tocou de cabeça. Para comemorar muito. O Luizão que vive dizendo que é. Um abraço. O Fernando Moura e o Franco de Obina ali. Que entrou no segundo tempo. Que é o Rubro Negro desde criancinha. O Luizão. E no caso do Luizão. Hoje até no show do intervalo. Na reportagem do Eric Faria. A gente viu que ele e o Edilson. Os dois viam um quadro do Flamengo. Na concentração do quarto. Na concentração do Guarani. Aí se mandando mais uma vez. O time do Vasco pela direita. Hernani. Luana a marcação. O Hernani tentou o cruzamento. Agora tocou no corpo do Juan. Moraes tentou botar na direita. O Edilson está no comando. É para ele. Iluminou o Edilson. Deu no Hernani. Abedir a devolução. O Edilson tinha ficado ali. Uma posição que os jogadores do Flamengo reclamaram de impedimento. O Ana Paula mandou seguir. Aí o Obina. E a falta sobre ele. Cometida pelo Wagner de Lis. Sobre o camisa 18 do Flamengo, Obina. Amanhã, 15 para uma. O Globo Esporte mostra a cobertura completa. No primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Os brasileiros na Libertadores. Amanhã, logo depois das notícias da sua cidade. 15 para uma no Globo Esporte. Vamos a 48. Teremos três minutos. De acréscimo. E o Jônatas tentou um passe ali na direita. Mas não havia nenhum jogador do Flamengo a essa altura lá. Agora Sérgio Noronha. 2 a 0 Flamengo. 44 minutos. O Flamengo. Abre uma vantagem rara e considerável. Se tratando de uma decisão. E vai obrigar o Vasco. Em caso de vitória. Não necessariamente de 2 a 0. O Vasco pode até diminuir, evidentemente. Mas a sair do seu esquema, que é esperar o jogo e atuar nos contra-ataques, né Noronha? É, vai ser um grande atrativo do próximo jogo. Exatamente a necessidade que o Vasco vai ter. De tirar essa diferença que é considerável no meu desafio. E o Vasco vai ter que mudar a atitude. Ele pode jogar como jogou o primeiro tempo de hoje. O Flamengo, repito, sempre a louca lá. Se manda o time do Flamengo pela esquerda. Luizão pedindo cruzamento. Cássio saiu bonito para fazer a defesa. Durante a maior parte do tempo, o Flamengo sempre mostrou mais intenção de vencer o jogo. De buscar a vitória do que o Vasco. Daí o prêmio desse 2 a 0 merecido. Quarta-feira é o último jogo. E evidentemente, com 2, com 3, não tem nada resolvido. Mas se tratando então de um clássico dessa magnitude. Desta rivalidade. Vem de jogo no Morubi-São Paulo. 1 a 0 sobre o Estudiantes. Vai para os pênaltis a decisão de uma vaga na semifinal. Aí o Edilson brincando com o Renato. E o próprio torcedor do Flamengo sabe que a vantagem é boa, é considerável. Mas não tem nada decidido. Luizão. Contou o drible. Chegou bem ali na sobra o Fábio Brás. 46 minutos. Temos mais dois. Vamos a 48. Portanto, o São Paulo jogando daqui a pouquinho nos pênaltis. O direito de avançar às semifinais da Libertadores da América. Para enfrentar ou o Vélez da Argentina ou o Chivas do México que atuam, que jogam amanhã. E o Moraes. O Vasco tentando neste vizinho. Bola muito forte do Moraes. A bola vai pela linha de fundo em tiro de meta. José Roberto Reif. Simplesmente fazendo, evidentemente, a festa. E a arbitragem do Gaciba, Reit. Muito boa. A arbitragem firme, segura. Destaquei isso ao longo do jogo. É um árbitro que tem possibilidades, inclusive, continuando neste ritmo, de ser o árbitro na Copa do Mundo de 2010. Acredito eu que, dentro de breve, será, talvez, o número um do Brasil. Assim, com destaque, destaque, fase, fase, fase. É só manter este ritmo. Assim que acabar a decisão aqui, a gente vai curtir a decisão de uma vaga na semifinal da Libertadores, nos pênaltis do Morumbi. Olha a bola recuada, Luizão, na dividida com o Cássio. Tocou na esquerda ali, sai jogando o Jorge Luiz. Andrade, falta sobre ele. 47 minutos e meio. Daqui a pouquinho, Morumbi, decisão por pênaltis. Valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores, São Paulo e Estudiantes. É, jogo contra a equipe argentina é sempre assim, é sempre muito duro. Aqui o Wagner Diniz levando o Vasco pela direita. Edilson está na grande área. Ele botou na frente, a bola foi pela linha de fundo. O juiz pode marcar a Ana Paula. Sinalizou a Ana Paula, sinalizou o escanteio. Escanteio, exatamente. A Ana Paula Oliveira marcou, escanteio, a gente está revendo a jogada. Escanteio não foi. Não, marcou errado. Não, não, ela apontou o escanteio, sinalizou a bandeirinha para o... Acabou. E no momento que Leonardo da Ciba pita. Fim de papo no Maracanã no primeiro jogo da decisão. Hoje, festa rumo do Negra. Obina e Luizão, dois para o Flamengo, zero para o Vasco. Eric, Milan. Aqui com o Luizão. Luizão, qual o tamanho dessa vantagem de dois a zero para a decisão? É grande. Acho que a equipe hoje jogou consciente do que é capaz. Tem uma tranquilidade. Isso aí que é o Flamengo. Está aí, nossa parceira está em massa aí. Demos um passo agora. Concentrar legal para a próxima semana que vem. A gente vai fazer o melhor para sair daqui contigo. Isso aí, Milan. Estou aqui ao lado do Edilson. Edilson, qual é o erro que o Vasco não pode repetir se ainda quiser ser campeão na segunda partida? Eu acho que agora de cabeça quente a gente vai procurar N os motivos para a derrota. E a gente tem que esfriar a cabeça porque a gente já sabia que independente desse primeiro jogo teria o segundo. O Flamengo saiu na vantagem. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante. Corrigir os erros da gente que teve nesse jogo. Para no próximo jogo a gente tentar reverter o quadro. Erramos. Mas quando perde um, perde todo mundo. E quando ganha, ganha todo mundo. Acho que esse é o discurso certo para um time que saiu perdendo, né? Nesses 90 minutos. Mas que a gente não pode desanimar e nem achar que já está perdido tudo. Luiz Roberto. Luiz Roberto.